Deixa eu só te fazer mais uma, já que a gente tava falando um pouco aí de varejo e tal, eu queria falar um pouquinho do setor agora de shoppings, né? Um setor que veio com resultado bons no terceiro tri, a gente viu ali uma boa recuperação desse setor, a gente tá vendo aí, né, um número cada vez maior de pessoas circulando pelos shoppings, a vacinação tem também aumentado, isso feito muitas pessoas irem pros shoppings, irem pra esses centros de compra, muitas vezes vão pra passear, acabam que vão ir lá e que gastam, enfim, mas eu queria entender se dá pra falar já numa recuperação total do setor ali, você acha que realmente esses resultados estão sinalizando essa recuperação, qual seria a melhor forma do investidor estudar, escolher esses ativos de shoppings? Dá, dá pra falar que já existe uma recuperação, ela é real, muitas das empresas comentaram, Paula, o seu, Isaac Pérez, que é o fundador da Multiplan, falou, ele foi bastante vocal no qual deles, o terceiro tri, falando que outubro, né, a gente ainda não viu esse número, ele vai ser reportado junto com o quarto tri, mas já foi um recorde de vendas, nominalmente mesmo, vendas dos lojistas. Então, eu acho que depois de quase dois anos em casa, as pessoas realmente estão doidas pra sair de casa, e os shoppings no Brasil, diferente dos Estados Unidos, eles têm muito esse papel do entretenimento da família, né? Então, o Brasil é um país quente, que tem questões de segurança, né? Então, ir ao shopping é muito conveniente pra família, né? Você para o seu carro com segurança, você passeia no ar-condicionado, vai lá, almoça ou janta num lugar gostoso, leva os filhos no cinema, compra alguma coisinha que tava precisando, às vezes até alguma indulgência ali, um presentinho que você se permite. Então, as pessoas estão doidas pra fazer isso. E aí, a venda acaba acontecendo, né? Porque uma boa parte do consumo também é por impulso, né? As pessoas gostam dessa experimentação, e os nossos shoppings estão muito ancorados hoje em experiências, né? Então, eu imagino que novembro e dezembro sigam aí na mesma toada, a base, é claro, é fraca, né? De 2020, não tenho a menor dúvida que nós vamos ver crescimento em relação a 20, mas eu não descartaria a hipótese de nós vermos eventualmente até em relação ao quarto tri de 2019, né? Então, acho que é um bom momento pra investir nesse setor. Se a gente olha o valor dessas companhias de mercado, né? Ou o EV, só uma dívida junto e divide por metros quadrados que cada uma dessas companhias tem um portfólio, a gente vai ver aí valores de 14, 15 mil reais o metro quadrado. E a maior parte dos shoppings dessas companhias estão em localizações super premium. Alguém pagaria mais do que isso, nem que fosse pra deixar eles fechados e usar o terreno. Então, isso é um lastro de valor, né? O que a gente chama aqui de margem de segurança, né? Você compra e o risco dessa ação cair é baixo, né? É pequeno. Você tem pouco dinheiro pra perder, muito dinheiro pra ganhar. Então, esse é um setor que eu gosto bastante. Acho que as ações mais baratas que tem aí com portfólios bons são a BR Malls, que a gente tem aqui nos nossos fundos. Tem a Lance Sonai também, né? Acho que o valuation parecido das duas, a nossa escolha foi pela BR Malls, né? Mas, enfim, eu diria que todas, mesmo o Multiplan e Guatemi, que custam ter um valuation mais elevado, estão em patamares atrativos, né? E esses empreendedores de shopping, eles pensam muito longo prazo, né? Eles não estão preocupados com a inflação da Estri, e são ativos feitos pra durar 50 anos, né? Então, por exemplo, agora, a Multiplan está inaugurando um shopping novo, nesse exato momento, em Jacarepaguá. Então, ele não está preocupado com o Bolsonaro, com o teto de gastos, ele está montando um ativo lá, que vai gerar fluxo de caixa aí, por muitas e muitas décadas. Então, aí, de novo, Marco, voltando nesses sinais, né? Então, poxa, o cara que vive disso, que tem 50 anos de experiência nesse setor, ele já viu de tudo, ele não é um maluco, né? Ele está colocando dinheiro lá, montando um ativo novo no Rio de Janeiro, que é o principal mercado dele. Poxa, será que o investidor de bolsa não está exagerando, né? Porque ele, que sempre sendo nesse risco, está botando mais dinheiro no setor, né? Então, pra mim, isso só mostra que existem muitas oportunidades nesse segmento. Uh-huh.